o pessoal Rogério do rpgamepreys e hoje a gente vai estar continuando aqui com o gameplay do horizon zero dao pessoal quem não foi inscrito se inscreva no canal e quem já foi inscrito deixa um like aí compartilhe o vídeo tá pessoal então vamos gente eu preferi falar com a cumprir aqui a missão de falar com a nossa mas tá bem longe hein o caramba hein E aí e vamos lá vamos ver se a gente fala com ela vai E aí 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 eu esqueci desses bichos opa Quer falar com uma exilada? Eu tô desesperado. Não importa as consequências. Qual o problema, então? Tem algo na perna? Se esqueça de mim. É minha filha, a Arana. Ela está em perigo. Ela foi atrás de um catador perto do berço da mãe. Eu temo pela vida dela. Eu nem posso me erguer. O que dirá é atrás dela? Me ajuda a encontrá-la? Tá, eu não vou pegar essa missão por enquanto não, pessoal. Tá. Pegar a missão secundária aqui sem querer, né? Mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos lá falar com a mulher e depois pegar Completar a missão aqui, né? Muito bonito o cenário desse jogo, hein, pessoal. Meu Deus, faz tempo que eu não jogo o jogo assim, viu? Ué, cadê a... Tá, só ir reto. Mãe de todos, quando meu nome foi chamado a montanha, você não o negou de forma alguma. Você o guardou no coração. Eu sei, mesmo quando... Olá, Grata. Mãe de todos, desde que fui exilada. Não tenho sido constante como a corrente do rio. Não mantive meus votos como uma rocha. Me mostre sua graça, mãe de todos. E me sustente mais uma vez. Relaxa, Grata. Vou caçar seus coelhos. Mãe de todos, Ela não fala com a gente, pessoal. Tá, colete carne. Tá, vai, vamos lá. Meio longinha essa... Missão, hein, pessoal. Treme deira de frio. Nossa, ela falou que tá com frio. Nossa, ela falou que tá com frio. Eu não sei se eu preciso salvar nessas fogueiras aqui, pessoal. Mas em todos os casos... Eu vou... Passar nessa daqui pra ver. Vamos dar uma olhada, né, pessoal. Não sei se precisa, mas... Vamos dar uma olhada, né, pessoal. Vamos dar uma olhada, pessoal. Tá... Vou tacitar com o fundo. Beleza. Beleza. Amém. Vamos lá, vamos coletar a carne para a senhora ali, para a grata. Opa, opa. Isso não foi um aviso. É, ficou fácil. Ficou fácil matar esses caras agora. Não está muito difícil matar esses caras agora não, porque eu esqueci o nome. Não sei porque ela falou isso, depois eu vou dar uma olhada. Não sei porque eu estou andando abaixado pessoal, foi mal. Opa, é aqui? Não. Se foi, já espantei tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, espera aí pessoal. Espera aí, deixa eu pegar uma visão melhor aqui pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, ei! Onde tem mais? Pera aí pessoal, começo de jogo é meio paradinho mesmo Não, que não dá pra ir Vai durar bem Mais um Não Mais um só pessoal Vamos ver aqui Tá, pera aí, agora é só esperar pessoal Opa Pronto Conseguimos Conseguimos A trilha valente que sobe as pedras fica perto daqui Tá pessoal A gente vai continuar no próximo episódio Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau